Música Uma noite pra viver tudo, uma noite adorados Uma noite pra arrumar um banco, rasgar a roupa apaixonados Uma noite depois da noite, em que a gente termina Nosso pacto a última noite, e a melhor das nossas vidas Uma noite no alto de um prédio, vendo a cidade por cima Nós somos mesmo tão pequenos, isso é a coisa mais linda Uma noite de supernova, pois da noite vem a vida Uma noite pra sua loucura, que você guarda embaixo da língua Eu vou correr tão rápido O vento no meu rosto, me cercando o choro, tão envergonhado Vem do meu lado O beijo a gente esquece, o porquê a gente deu tão errado Não mais bonitada, despedidas, a melhor noite das nossas vidas Uma noite pra sua loucura, uma noite pra ver Deus Do seu olho no joelho, do seu cabelo, do seu cabelo Uma noite pra você rir, eu vou te abraçar tão peivado Tudo amor dentro da minha calça, me faz graças, que eu sigo Eu vou correr tão rápido O vento no meu rosto, me cercando o choro, tão envergonhado Vem do meu rosto, vem do meu rosto O beijo a gente esquece, o porquê a gente deu tão errado A noite pra sua loucura, que você guarda embaixo da minha calça, a melhor noite das nossas vidas Uma noite com a certeza, que fizemos tudo errado A liberdade do abandono, do futuro e do passado Sem qualquer destino, sem qualquer garantia Minha única promessa é essa noite É a melhor das nossas vidas Eu vou correr tão rápido O vento no meu rosto, me cercando o choro, tão envergonhado O vento no meu rosto, me cercando o choro, tão envergonhado A noite pra sua loucura, que você guarda embaixo da minha calça, a melhor noite das nossas vidas A noite pra sua loucura, que você guarda embaixo da minha calça, a melhor das nossas vidas